Professor Sérgio Schneider Bom dia a todos e a todas É uma satisfação muito grande ter sido convidado Pelos meus colegas do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Aqui do Rio Grande do Sul Para fazer esses comentários Farei-os na condição de ex-aluno E vamos ver se o aluno aprendeu bem a lição do seu mestre Uma saudação aqui ao nosso governador Tarso Gênero, presidente da Assembleia Legislativa Em nome do qual eu saúdo os demais gaúchos e gaúchas aqui presentes Em nome do professor Graziano Eu saúdo também as autoridades federais aqui presentes Bom, nesses instantes que eu tenho Eu gostaria de fazer um comentário Dirigido a três aspectos especificamente Em primeiro lugar Gostaria de reagir em relação à ideia do contexto Da participação da sociedade civil e da segurança alimentar Especificamente no caso Do papel que cabe a uma agência como a FAO Na pessoa do diretor-geral que aqui nos visita No Rio Grande do Sul Internacionalmente nós passamos por uma fase Que não é mais aquela do pós-guerra Como o professor salientou muito bem Mas nós entramos numa etapa que se chama de A nova equação alimentar Qual é a nova equação alimentar do século XXI Cada vez mais temos mais produção Temos mais tecnologia E temos mais capacidade instalada Para abastecer e alimentar a população mundial Paradoxalmente, por outro lado Há uma proporção maior De famintos e de pessoas com fome Nos dias atuais Vis a vi os anos 60 Então, além desses A equação alimentar Introduz um outro problema Que são os problemas ocasionados Por uma alimentação inadequada Relacionada à obesidade E aos problemas De uma utilização de uma dieta inadequada Que também é insegurança alimentar Por outro lado Crescem os problemas relacionados As trocas internacionais dos alimentos O governador salientou muito bem E o professor Graziano também Que a globalização Malgrado todos os resultados Que ela tenha trazido Ela não solucionou Um problema básico Da existência humana sobre o planeta Que é a soberania alimentar Milhares de pessoas Mundo afora Continuam padecendo E continuam fenecendo Por causa do flagelo Da fome e da miséria Então, no mundo da abundância No mundo da usura Como podemos conviver com a fome E nesse sentido É papel fundamental É papel prioritário De organizações internacionais À frente de todas A fal Indicar caminhos Para que possamos superar Esses problemas E sobretudo também Os problemas relacionados Ao meio ambiente No século XXI Não será mais possível Produzir alimentos Com a geração De passivos ambientais Tais como foi Ao longo do século XX Não será mais tolerado Pela sociedade cada vez mais urbana Cada vez mais reflexiva Para usar uma expressão De um sociólogo alemão Que poderemos produzir alimentos E não podemos culpar Os agricultores E as populações rurais Por fazê-los Muitas vezes Dessa forma Na verdade Eles são muito mais vítimas De um determinado modelo De uma determinada forma De produção Do que propriamente Os algoses Então é nesse sentido Que esse é o quadro Essa é a equação alimentar Que temos para resolver Nesse sentido Quais são as questões Que eu gostaria de deixar Como um comentário A apresentação Do diretor Mundial da FAO Duas questões Em primeiro lugar Eu acho que se abre Uma agenda Que é de repensar Os mecanismos De governança Na relação Em sociedade Estado E os mercados Nós não podemos imaginar Que a retórica Do fim do Estado Se instalou A ditadura Dos mercados E agora Estaríamos entrando Em uma nova etapa Que seria a etapa Do exclusivo protagonismo Da sociedade civil Estado Mercados E a sociedade civil Precisam andar Para e passo Precisam consertar Gerar mecanismos De governança Ou governação Como gostam Os portugueses Para que nós possamos Resolver Os nossos problemas De abastecimento De oferta E de produção De alimentos Em segundo ponto Que eu gostaria De mencionar Professor Graziano E me permita Aqui destacar um ponto É o fato De que Malgrado haja Fome No continente africano E esse seja Um dos focos Que o senhor Na sua campanha E na sua fala Aqui Propôs enfrentar Há que se considerar Por exemplo Que existem Quase 4 milhões De hectares Boa parte Desses Mais de 80% De hectares De terra fértil Que estão sendo plantados Na África Nos principais Países produtores Na África Com tabaco Com fumo Um dos desafios Que eu gostaria De ver a FAO Enfrentar Nas próximas décadas Nos próximos anos É Como construímos Mecanismos De lentamente Fazer com que As áreas férteis Produtivas Que produzem tabaco Possam Se dedicar A produção De alimentos Essa é Uma iniciativa Importante Para o abastecimento Desses países Nós temos que Parar de achar Que os países Africanos Eles são apenas Receptores Receptores Líquidos De alimentos Que os países Desenvolvidos Não querem mais A política De ajuda Humanitária Da Europa E dos Estados Unidos E de outras Nações ricas Está falida Ou faliu É hora De uma nova Forma de cooperação De construção De soluções De baixo Para cima A partir Das próprias Populações rurais Dos próprios Agricultores Dos próprios Camponeses Africanos Poderem fazer isso E eu creio Que nessa área Nesse tema Da substituição De cultivos No caso do tabaco Assim como outras Culturas Nós possamos Alcançar Alguns logros E para Finalizar Qual seria Ou poderia ser A singela Contribuição De um Estado E de uma população Como a Gaúcha Como talvez Sugestões Que o senhor Possa levar daqui Professor Graziano Para a FAO Internacional Aqui no Rio Grande do Sul Professor Graziano O senhor sabe muito bem Nós somos um Estado Que foi construído Que foi talhado Em cima de um modelo De agricultura Que é a combinação Genuína Das propriedades De maior tamanho Com a agricultura familiar Malgrado as nossas disputas As nossas diferenças Que são normais Numa sociedade Democrática Nós somos uma sociedade A sociedade gaúcha Que tem o que ensinar Em termos de Como fazer desenvolvimento rural Se há um Estado No Brasil Que está preparado Que tem instrumentos Que tem políticas E que tem se esforçado Nesse sentido Esse Estado É o Rio Grande do Sul Nossa agricultura familiar É forte Viceja Se desenvolve Nós somos Produtores líquidos De alimentos Desde o setor De carnes Até o setor De grãos E de hortifrutigangeiros E nós temos Uma capacidade Instalada Nas nossas instituições Nas nossas universidades Que nós podemos Colocar à disposição Da FAO Internacional Caso venhamos a ser Requisitados Então, portanto Doutor Graziano Meu ex-professor A agricultura familiar Ao contrário Do que muitos Pensavam nos anos 70 E mesmo ainda Pensam hoje Se ela for estimulada Se ela for apoiada Ela não é apenas A base social Para manter os pobres No campo E que não venham Incomodar as pessoas Na cidade Pelo contrário A agricultura familiar As populações rurais São capazes De produzir alimentos Gerar excedentes E promover O desenvolvimento Social e equitativo Esse modelo De desenvolvimento Professor Graziano Nós temos No Rio Grande do Sul Nós nos orgulhamos dele E imaginamos Que muitos países Mundo afora Possam aprender com ele Estaremos aqui A sua disposição No Conselho De Desenvolvimento Econômico e Social E tenho certeza Nas nossas universidades Para partilhar Esses conhecimentos E essas informações Muito obrigado Aplausos 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 Ouviremos agora O senhor Miguel Medeiros Montanha Representante do CONCRS Bom dia a todos e a todas Saúdo Todos os presentes Na figura do nosso governador Tarso Gerro Do nosso convidado Doutor Graziano Para dizer que Falando em importância Da sociedade civil Informar ao doutor Graziano Que nesta sala Encontram-se Militantes Do Fome Zero De 2003 Que graças muito A eles Esse programa Foi para frente No Rio Grande do Sul Como programa Em si Mas também Como indutor Da formação Do próprio Conselho Estadual De Segurança Alimentar Então O nosso reconhecimento A essa Contribuição Da sociedade civil Para que hoje Nós tivéssemos no estado Uma organização Chamada Conselho De Segurança Alimentar E Nutricional Sustentável É o nome do nosso conselho Na compreensão De que Não só A produção de alimentos Deve seguir Este caminho Que aqui já foi Amplamente referido Da sustentabilidade E que é a compreensão Do Conselho Nacional De Segurança Alimentar E dos conselhos estaduais Que será levada Ao Rio Mais 20 Mas também Na compreensão Da sustentabilidade Da Segurança Alimentar Como Baseada Em políticas públicas Que não sejam passageiras E não sejam Simplesmente Políticas de governo Mas políticas de estado Esse sentido Da sustentabilidade De que As ações Os programas Os grandes projetos Possam ter De fato Uma continuidade Ao passar dos governos E um aperfeiçoamento Na medida que os governos Se sucedem Em relação A A essa questão Da Do protagonismo Da sociedade civil Certamente O doutor Graziano Conhece Ele frequentou bastante O conselho nacional E conhece Os conselhos estaduais Sabe que A maioria dos conselhos Tem uma grande parte Constituída por representantes Da sociedade civil Que procuram Como disse o governador Fazer um trabalho De consertação Entre governo E sociedade civil Que também Não tem sido Muito fácil De ser compreendido Ao longo do tempo Mas que agora Parece que há mais condições De que essa consertação Se viabilize Para a própria sustentabilidade De se continuar Falando Trabalhando E propondo Em termos De segurança alimentar Como estamos Em tempos De fórum E Estamos muito felizes Certamente todos Porque este ato Que fala De segurança alimentar Que fala De sustentabilidade Que fala De participação Da sociedade civil É um ato Que está sendo Amplamente divulgado Como um dos inícios Deste fórum Temático Neste momento Neste espírito Do fórum Nós arriscamos A Encaminhar Ao doutor Graziano Talvez a ideia De que Assim como A FAO Se dedica Tanto a essas questões Que interessam A segurança alimentar Possa haver Uma consertação Mundial Também com outras agências Internacionais Como A Organização Mundial De Saúde A Organização Mundial De Saúde Para que juntos Consertem melhor Essa questão Da segurança alimentar Como dizem os titãs Nós não queremos Só alimento Nós queremos saúde Nós queremos habitação Nós queremos Trabalho Queremos emprego Então Nesse sentido Colocamos Esta Esta Ideia E estamos muito Gratificados Pelo anúncio De que a FAO Que a FAO Está Se dirigindo Para abrir um diálogo Com a sociedade civil Oxalá no Brasil Todo Isso possa repercutir De tal forma Que esse diálogo Elimine os estranhamentos Porque a sociedade civil É aquela sociedade Que sente As questões E que tem muito A contribuir Para que essas questões Sejam levadas Avante No âmbito do estado Nós temos Estamos atualmente Na fase Da construção Do primeiro plano Estadual de segurança alimentar E aqui então Mesmo no espírito Do fórum Queremos fazer Dois apelos Um ao conselho De desenvolvimento Econômico e social Do estado do Rio Grande do Sul Que coloque a segurança alimentar Como pauta Na sua agenda E segundo Queremos Que o governo Do estado do Rio Grande do Sul Como já tem Dado mostras Serre cada vez Mais fileiras Com a sociedade civil No conselho estadual De segurança alimentar Para juntos Elaborarmos O primeiro plano Estadual De segurança alimentar Que é decorrente Da assinatura Que o nosso governador Fez Do termo de adesão Ao sistema Nacional de segurança alimentar Muito obrigado Neste momento Procederemos O ato De lançamento Do ano estadual Das cooperativas Para isso Convidamos A fazer uso Da palavra O senhor Secretário De estado Do desenvolvimento Rural Pesca E cooperativismo Ivar Pavan Quero saudar aqui O governador Tarsogeiro Saudar também O professor Graziano Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Adão Vila Verde Peço permissão De permissão Para o meu querido Secretário Ivar Vou ter que me retirar Cinco minutos Estou recebendo A magistratura Continua o ato Bom trabalho Peço permissão Para em nome Destes Saudar todos os integrantes Da mesa Bem como saudar aqui Todos os participantes Desta reunião Deputados Deputadas Lideranças Empresariais Lideranças Trabalhadores Participantes Do Fórum Social Mundial Aqui presentes O ano Internacional Do Cooperativismo Anunciado Pela ONU O ano Estadual Do Cooper Ou melhor dizendo O ano Estadual Do Cooperativismo Anunciado aqui Pelo nosso Governo Do Estado Para nós gaúchos É uma boa notícia Somos Um Estado Que tem Hoje 2.750 Cooperativas Distribuídas Em 13 Ramos Diferentes E hoje Congregam No Rio Grande do Sul 2 milhões De associados Esta é a força Social Do Cooperativismo Gaúcho Movimentam Hoje 10% Do PIB Global Do Estado E as cooperativas Agropecuárias Movimentam 59% Do PIB Agrícola Do nosso Estado Nossas cooperativas Que sobrevivem Há vários anos A uma Competição Desleal Porque a guerra fiscal Permitia Que dentro de uma Mesma cadeia Produtiva Uma empresa Recebesse um Benefício fiscal E as cooperativas Não recebiam O mesmo Benefício E portanto Sofriam Uma Desvantagem Competitiva Na hora De acessar Os mercados E por conta Disso Muitas delas Vivem Em enormes Dificuldades As cooperativas Que exercem Um papel Importantíssimo No desenvolvimento Do Estado Da sociedade Às vezes Cumprindo Cumprindo o papel Até Que é o papel Do poder público Substituindo O próprio Papel Do poder público O nosso governo Diante Da força Da importância Do significado Do potencial Que é o cooperativismo Gaúcho Decidiu fazer Das cooperativas Ou do cooperativismo Ou da cooperação Uma grande força Política E econômica Para o desenvolvimento Do nosso Estado Através De um debate Que consumiu Grande parte Do primeiro ano Do nosso governo Uma equipe Do governo Eu tive o privilégio De coordená-la Composta De várias secretarias De governo Com a presença De todas As representações Das organizações Cooperativas Do nosso Estado Produzimos Um conjunto De medidas De ações De governo Com o objetivo Do desenvolvimento Do nosso Estado Do desenvolvimento Rural E do desenvolvimento Do cooperativismo Essas ações De governo São compostas De seis projetos Sete projetos De lei E um decreto Que tratam Do tema Do crédito Uma das grandes Dificuldades Cooperativas Pelos seus limites Muitas vezes Inviabilizados Pelas dívidas Que tratam Do tema Dos tributos Onde de modo especial As pequenas cooperativas Elas sofriam Uma concorrência Da simplificação Tributária Em que as pequenas Em que as pequenas Empresas Tinham o simples E as cooperativas Do mesmo porte Não estavam contempladas Na lei federal Nós Fizemos uma lei Específica Aqui no Estado Para equiparar As cooperativas A simplificação A simplificação Tributária Portanto Crédito Gestão É um outro tema Que tem uma enorme Deficiência A ser superada Ainda na nossa Organização das cooperativas É um outro programa Que o governo Cria Em parceria Com as cooperativas Para aperfeiçoar A gestão Este conjunto De ações É A pedido Do nosso governador Nós vamos Passá-las As mãos Do Doutor Graziano E Dos representantes Demais representantes Da FAO Presentes aqui No nosso encontro É Desejando Vida longa Ao cooperativismo E que A cooperação Seja A grande Estratégia Para o desenvolvimento Do Rio Grande do Sul Do Brasil E do mundo Muito obrigado Enquanto aguardamos O retorno Do senhor governador Que foi receber A futura mesa eleita Da magistratura gaúcha Em seguida retornará Assim como também Estamos aguardando A chegada do senhor Ministro Interino Da Agricultura Pecuária Abastecimento José Carlos Vaz Ouviremos O senhor Presidente Da FECO Agro Rui Polidoro Pinto Que falará Em nome Das cooperativas Bom dia a todos Queremos cumprimentar Todos quantos participam Deste importante Encontro Cumprimentar Cumprimentar Ao senhor José Graziano Integrante Diretor Da FAO Para Agricultura E alimentação Cumprimentar Na pessoa Do secretário Pavã Secretário Marcelo Todos os demais Secretários E participantes Do governo Neste encontro Queremos também Cumprimentar e agradecer A presença Senhor Presidente Da Assembleia E em nome dele Todos os políticos Vereadores Deputados Aqui presentes E gostaríamos Em nome Da organização Das cooperativas Do Rio Grande do Sul E da FECO Agro Trazermos Uma Nossa palavra Neste ato Cumprimentando Também o Alberto E os demais Integrantes aqui Desta Componentes Desta mesa Senhor José Graziano Diretor Da FAO Conhecido Do cooperativismo Desde os anos 90 Pois em 94 Participou De um evento Em companhia Do então Candidato A presidência Lula Da Silva Na cidade De Juiz E recebeu Em nome do Sistema Cooperativo Agropecuário Do Rio Grande do Sul Na ocasião Coordenada Pela FECO Trigo Um documento Falando da safra De trigo Que estava plantada Perspectivas De colheta E necessidades De aporte De recursos Portanto Portanto Conselho Economia E a economia Somos gratos E especialmente Já mobiliza Já mobiliza Cooperativa E a organização cooperativa É a preocupação De devido E ampliar Que já apresentou Da interco Da intercooperação Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul